Eu aposto que você já ouviu falar sobre os tais dos gatilhos mentais, que são como se fossem âncoras que a gente tem na cabeça e que faz com que quase que de forma inconsciente a gente tome determinadas ações. Uma das maiores aplicações dos gatilhos mentais é a venda de produtos digitais, quando a gente ativa certos gatilhos nas cabeças dos nossos clientes e faz com que eles decidam ou não decidam comprar o nosso produto. Não que isso seja errado, não da maneira ruim, tá? Isso aqui é da maneira boa. A gente trabalha a cabeça da pessoa pra ela entender que ela tem um problema e que ela precisa daquele produto que a gente tá vendendo. E principalmente que ela escolha comprar da gente e não do nosso concorrente. Existe uma série de gatilhos mentais, existem mais de 20 gatilhos mentais classificados e estudados pela ciência, mas existem alguns deles que, na minha opinião, são os mais poderosos pra você utilizar aqui na internet, tanto pra criação de conteúdo quanto para produtos digitais, pra venda de produtos digitais. Se você quer saber quais são esses gatilhos mentais e, principalmente, quais são os mais poderosos pra você utilizar nos seus produtos, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Solta a vinheta! Fala, Lobo Matheus aqui! Seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Aqui a gente fala sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira descomplicada. Se você quer receber as notificações dos próximos conteúdos, se você quer que o YouTube te notifique sempre que eu soltar um vídeo novo aqui, é só você fazer sua inscrição aqui nesse canal. E também, se você puder deixar um gostinho nesse vídeo, ajuda demais o trabalho que eu tô fazendo aqui desse lado. Pra você, não custa absolutamente nada pra fazer isso, mas eu que tô aqui ajuda muito e incentiva muito a criação de conteúdo que eu tenho aqui. Então, se você curte esse tipo de conteúdo que eu tô criando, se você gosta das dicas que eu passo aqui, se você gosta dos tutoriais que eu mostro aqui dentro desse canal, não custa nada pra você, mas ajuda demais aqui o canal. Outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem o link do método LTV, que é a minha formação completa em funil de vendas. Minha não, né? A formação aqui do canal, porque existem outras pessoas trabalhando junto nesse projeto. E dentro desse método, o método LTV, você vai aprender a criar produtos digitais do zero, info-produtos do zero. Você vai aprender também como fazer tráfego pago e como fazer e-mail marketing. Existem diversos bônus que você vai receber junto com o método LTV e o link completo aqui, ó, tá aqui na descrição caso você queira dar uma olhada, tá? Vou deixar aqui embaixo, é só você descer ali, você vai ter acesso à página e lá vai ter todas as informações sobre essa formação, caso você tenha interesse em se aprofundar em funil de vendas e se aprofundar também em marketing digital. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra você quais são os gatilhos mentais mais poderosos e, na minha opinião, qual que é os mais importantes, quais são os gatilhos mentais mais importantes. Pra fazer um breve resumo aqui, gatilhos mentais são como se fossem âncoras ou como se fossem anzóis que a gente tem na cabeça e toda vez que a gente é ativado através desses anzóis, a gente tem diversas sensações ou principalmente diversas emoções. Matheus, explica esse negócio pra mim que tá complicado demais. Você já passou pela seguinte situação? Talvez você tava andando na rua, assim, de repente no centro da sua cidade aí, em algum local onde tinha bastante gente e, de repente, passou uma pessoa por você e veio um perfume. E esse perfume pode ser o perfume que a sua mãe usa, o perfume que a sua esposa usa, o perfume que a sua namorada usa, que a sua filha usa, sei lá, o perfume que seu pai usa e você lembrou instantaneamente, quando sentiu esse perfume, você lembrou daquela pessoa. Isso acontece porque o seu cérebro, ele tem alguns ganchos ali, quando foi fisgado através do cheiro, nesse caso, o gatilho mental veio através do cheiro, você lembrou da pessoa que você gosta, da pessoa que você sente ou até, quem sabe, você lembrou de momentos em que você passou com essa pessoa. Pô, talvez seja um momento, você tenha lembrado ali no momento em que você tava namorando, depois você casou e passou aquela imagem pela sua cabeça, simplesmente de você sentir um cheiro. Ou quando você entra na cozinha ali, você mora com a tua esposa, de repente você vai visitar a sua mãe ou vai visitar a sua sogra e chega lá, ela tá fazendo aquele rango gostosão lá, tá fazendo uma lasanha, tá fazendo, sei lá, um prato muito gostoso que você sempre gosta de comer e quando você chega no portão, você sente aquele cheiro, fala, nossa, tá aí a comida que eu gosto e passa aquela cena na sua cabeça, assim, simplesmente de você sentir o cheiro. Ou ainda, quando você acostuma a ir pro trabalho naquela mesma rota, sempre naquele mesmo lugar e de repente chega sábado e você vai sair pra passear, sair pra ir visitar algum lugar, pra ir no shopping e quando você se pega, você tá indo diretamente pro trabalho sem se perceber que você tá totalmente fora de onde você deveria ter ido. Eu já faço, eu fiz isso várias vezes só essa semana aqui, tá, de ir pra um lugar e quando eu percebo, eu tô indo numa rota totalmente diferente da que eu deveria ir. Então, essas coisas são gatilhos mentais, ou seja, são automações, vamos dizer assim, que o nosso cérebro tem pra economizar energia e pra economizar energia ele já deixa algumas coisas salvas, alguns caminhos neurológicos salvos pra ele economizar energia de processamento, pra ele não ter que ficar pensando naquela coisa todas as vezes que acontece. E isso aqui, digamos que a gente já vem pré-fabricado com esses gatilhos mentais. Existem alguns gatilhos que existem na cabeça de todo mundo e eu posso te citar alguns deles, tá. O gatilho da prova social, por exemplo. Prova social é, imagina assim, existem dois restaurantes. Um restaurante tá super cheio e um restaurante não tem ninguém. Automaticamente na sua cabeça, por mais que seja por um milésimo de segundo, você vai pensar que o restaurante que tá cheio é melhor do que o restaurante que tá vazio. Isso aqui é o gatilho da prova social. Tem o gatilho da autoridade, tem o gatilho da escassez, tem o gatilho da prova, enfim, tem N gatilhos diferentes, mas eu quero falar especificamente aqui hoje de um gatilho que eu acho que ele é muito poderoso, que é o gatilho da oferta irresistível, tá. Isso aqui serve especificamente pra produtos, sejam eles digitais ou produtos físicos. E até mesmo pra criação de conteúdo. Eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre o gatilho, sobre alguns gatilhos mentais, eu vou deixar linkado aqui no cardzinho, mas hoje a gente vai falar especificamente aqui, ó, do gatilho da oferta irresistível, tá. Olha só, o gatilho da oferta irresistível, ele surgiu de uma ideia, que a ideia é o seguinte, e você precisa prestar bastante atenção nisso que eu vou te falar aqui, porque você vai entender que isso aqui é poderosismo, tá, extremamente poderoso. Uma oferta, ela é diferente de um produto. Como assim, Matheus, uma oferta é diferente de um produto? Se eu for comprar agora esse fone aqui, tá, se eu for comprar esse fone aqui, eu vou olhar nas maiores lojas aqui do Brasil, quem sabe até fora do Brasil, e eu vou encontrar qual que é o local, o lugar que tem o fone mais barato, tá. Então, quando eu tô comprando um produto, eu estou sujeito a comparações. Eu vou comparar, o fone é exatamente o mesmo em todas as lojas, mas em qual delas esse fone é mais barato? Então, eu vou comparar principalmente preço quando eu tô comprando um produto, tá. E a pergunta que eu te faço nesse momento é, você vende uma oferta ou você vende um produto? O que você tá vendendo pras pessoas? Você tá vendendo um e-book de Instagram? Você tá vendendo um e-book de investimentos? Você tá vendendo um curso de investimentos? É isso que tá vendendo? É um produto, onde eu posso olhar pro seu produto e olhar pro do seu concorrente e escolher qual que é o mais barato? É isso que tá acontecendo hoje? Eu quero te alertar aqui, ó, porque esse gatilho mental, gatilho da oferta, ele é poderosíssimo na escolha que as pessoas vão fazer pra comprar de você ou não. E agora eu vou entrar aqui no que é uma oferta irresistível, tá. Vamos voltar aqui ao exemplo do fone. Eu quero comprar esse fone aqui e eu vou comparar o preço em todas as lojas. E eu percebo que numa loja específica, e nem é a maior de todas, tá, uma loja, de repente, uma loja pequena, assim, em relação às maiores do Brasil, eu percebo que eles estão fazendo aqui, ó, o fone, mais uma garrafinha de água, mais um e-book de como dormir melhor com o fone, ou como utilizar esse fone pra você dormir melhor, mais um curso explicando como que o cancelamento ou de ruído ativo do fone faz bem pra sua cabeça, enfim. Você percebe que eu vou adicionando coisas nesse produto que não necessariamente vão custar muito a mais, só que agora eu vou olhar pra todas essas ofertas e vou ver. Aquela loja tá vendendo um fone, aquela loja tá vendendo um fone, essa loja tá me vendendo um pacote de coisas. É um fone, é uma garrafa, é um e-book, é um curso, é um aprendizado, é experiência, logo, eles estão me oferecendo uma oferta. E qual que é o poder disso aqui é que agora eu não consigo mais comparar essa loja com as outras, porque ela não tá vendendo mais um produto, ela tá vendendo uma oferta. E por que que não tem como eu comparar uma oferta com outra oferta? Porque nenhuma oferta é igual, vão existir várias ofertas diferentes e eu vou escolher qual que é a melhor pra mim, mas dessa vez eu não vou poder comparar preço porque as coisas não são iguais mais. No caso eu vou poder escolher entre as lojas que estão vendendo fone qual que é o mais barato. Só que aquela loja que tá me vendendo uma oferta, eu tiro ela da comparação porque ela tá vendendo uma coisa que é totalmente diferente das outras. Simplesmente porque ela criou uma oferta, criou um pacote de coisas e esse pacote de coisas significa muito mais do que simplesmente eu comprar o produto separado. Então eu faço novamente essa pergunta pra você. Hoje você tá vendendo um produto ou você tá vendendo uma oferta? O que você tá oferecendo pras pessoas? Será que as pessoas quando chegam na sua página de vendas ou quando chegam no seu Instagram elas olham pra você e falam Hum, é mais um pra eu escolher dentre aqueles que eu preciso comprar? Ou a pessoa chega no seu perfil, bate o olho e fala Putz, eu vou ter que comprar nele porque a oferta que ele tá me oferecendo é totalmente diferente de todas as outras que eu já vi. Como eu disse né, o produto ele abre portas pra comparação porque a pessoa ela consegue comparar preço, consegue comparar taxa de entrega de repente se é um produto físico mas quando você cria uma oferta, sendo você um afiliado, sendo você um produtor sendo você um coprodutor, qualquer tipo de estratégia funciona tá você não pode ser compiado, você não pode ser comparado porque você tá oferecendo um pacote de coisas e a pessoa não pode te comparar simplesmente com quem tá vendendo um único produto. Então você hoje vende uma oferta ou você vende um produto? O que as pessoas pensam quando chegam no seu perfil, na sua página de vendas? Será que elas te comparam com os outros? Será que você tá dando essa brecha, tá perdendo essas vendas de você não ter criado essa oferta? Pra ficar a dica aí, um produto ele pode ser comparado, uma oferta não. Então tente diferenciar o seu negócio digital criando uma oferta para os seus produtos não ofereça simplesmente mais um curso, mais um ebook que a pessoa vai poder olhar pros lados e poder comparar qual que é o mais barato ofereça aí uma oferta pra que ela olhe pra você e seja uma coisa, seja o soco direito que o pessoal fala né que não tem como a pessoa resistir, não tem como ela comparar porque o que você tá oferecendo é tão magnífico e tão bom que ela não tem nem como comparar você com outras pessoas, tá? Lembrando, isso aqui dá pra ser feito como afiliado você pode incluir bônus de afiliação dentro dos produtos pode ser como produtor, isso aqui é um dos melhores casos porque você consegue adicionar dentro dos seus próprios produtos esses bônus, tá? Pode ser como co-produtor, ou seja, você tem uma outra pessoa, uma terceira pessoa que faz o produto e você pode adicionar coisas lá dentro pode ser como lançador, pode ser como gestor de tráfego pode ser também como arquiteto de funis de vendas caso você monte funis pra outras pessoas, tá? Ah, pra fechar esse vídeo aqui, como se fosse uma oferta com um pacote completo aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo um link gratuito com 14 dias de ActiveCampaign, ou seja, com o melhor servidor de e-mails do mundo pra você utilizar no seu negócio 14 dias de graça, o link tá aqui na descrição é só você descer ali, você vai conseguir assinar o ActiveCampaign sem pagar nada por 14 dias, ou seja, você pode testar todas as funcionalidades da ferramenta sem tirar nenhum real do bolso isso aqui é uma oferta, você assistiu o vídeo e ganhou um bônus você pode descer aqui embaixo e pegar, resgatar o teu código de graça que tá aqui embaixo e depois disso, se você quiser seguir utilizando o ActiveCampaign eles também te dão desconto por ter vindo através aqui do link do canal, tá? a gente tem uma parceria bem legal com o ActiveCampaign se você gosta de e-mail marketing e entende o poder do e-mail marketing eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal você sabe que é necessário você trabalhar com o e-mail marketing principalmente se você tem produtos digitais e principalmente pra formular a sua oferta e avisar as pessoas de que você tem uma oferta melhor o ActiveCampaign e o e-mail marketing, ele é essencial e entrando dentro do ActiveCampaign, tá? você vai ver que tem vários vídeos aqui no canal onde eu disponibilizo as minhas automações então eu deixo um linkzinho onde você pode importar as automações de e-mails completas pra sua conta simplesmente copiando o link ali, tá? mas você precisa ter a conta ativa do ActiveCampaign pra fazer isso então, se você curtiu esse vídeo os links estão aqui na descrição o link do método LTV e também o link do ActiveCampaign aqui no final vou deixar dois vídeos pra você um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube espero que você tenha curtido espero que você faça uso desses gatilhos mentais e que você entenda o poder que essas coisas têm na hora da decisão de compra dos seus clientes e eu vejo você no próximo vídeo Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.